Oi gente, espero que todo mundo esteja bem, finalmente o ano está acabando, um ano que parece que era uma dobradinha de 2020. O meu nome é Isabela Marzola, sou jornalista e trabalho na comunicação do Instituto Brasil Israel e esse é o último Expresso Israel do ano, que é um programa que traz um resumo das principais notícias de Israel e da região, com uma correspondente em Tel Aviv, que é a jornalista Daniela Kresch. E a gente vai começar fazendo uma retrospectiva do que aconteceu em Israel em 2021. Bastante coisa, né Daniela? Pois é, vamos começar. Na verdade é uma retrospectiva, eu vou me aprofundar um pouco mais no texto que eu vou escrever, que vocês podem ver na bio aqui dessa postagem. No Instagram. Eu vou me aprofundar um pouco mais no que aconteceu, fazer uma breve retrospectiva do que aconteceu em Israel. Mas aqui para esse nosso vídeo, o último vídeo do ano do Expresso Israel, a gente escolheu três temas, que eu acho que foram os mais importantes. Então eu vou começar falando de corona, que na verdade é um tema que não é só israelense, é mundial. Mas Israel se destacou esse ano com essa questão da corona, porque o ano começou com muito otimismo em Israel, porque Israel foi o primeiro país a começar a se vacinar, em dezembro de 2020 ainda. Então, no começo de 2021, já havia esse otimismo em relação a um país que está se vacinando, vacinando em massa a sua população. Só que, ao mesmo tempo, ainda existiam certas expectativas. expectativas, porque janeiro e fevereiro foram os meses piores desde o começo do coronavírus em Israel. No auge da pandemia, você teve aqui uma média de 58 mortes por dia. Isso aconteceu em meados de fevereiro. Isso foi o auge aqui em Israel, 58 mortes por dia. Só que... Não tem nem comparação com o Brasil. Não. 4 mil e poucas mortes por dia chegou. Pois é. Aqui o máximo foi 50... Bom, tudo isso também tem... Israel tem 9 milhões e 300 mil pessoas, é claro. Mas mesmo assim, fazendo a comparação, é um número baixo. Mas mesmo assim, 58 mortes por dia aqui em Israel, as pessoas estavam chocadas, estavam muito preocupadas. Só que com a vacinação, entre janeiro e fevereiro, começou a cair esse número em março. No dia 1º de maio, por exemplo, já não tinha mais nenhuma morte. Já foi registrada nenhuma, zero mortes na semana, na média semanal. Então, essa vacinação em março em Israel, janeiro, fevereiro, março, foi uma vacinação que ocupou as manchetes do mundo todo. Reportagens de televisão do mundo do Brasil também, teve aquela capa da Veja, falando sobre Israel e... Seu pioneiro na vacinação. O pioneirismo na vacinação, a partir da população, a partir de 16 anos para cima. Israel se tornou, na verdade, um case de estudos pela própria Pfizer. Israel se vacinou praticamente só com a Pfizer. Acabou virando um banco de dados sobre a vacinação no mundo todo, como funcionava, como não funcionava. Israel, então, passou a ser a ponta de lança de vacinação. E passou por uma euforia depois dessa onda, que foi, na verdade, a segunda onda de corona, porque os números caíram muito. E aí, liberdade, vamos lá, tira a máscara na rua, todo mundo feliz. E acabou o corona. Só que essa euforia durou pouco, menos de três meses. Em julho, começou a subir de novo por causa da Delta, da variante Delta, e voltou a alcançar aqueles níveis de 50 mortos por dia em meados de setembro. Com 10 mil casos de infecção por dia. E 50, 51 mortos por dia. E, novamente, a situação foi salva. Da mesma maneira, de novo, Israel foi pioneiro com a questão do booster. Israel foi o primeiro a dar a terceira dose. Exatamente. E começar também a vacinar adolescentes de 12 a 17 anos, que começou em julho. E, enfim, novamente caíram os números. Repeteco do que tinha acontecido em janeiro e fevereiro. Euforia total. O país abriu o turismo no dia 1º de novembro. Podem vir turistas, não sei o quê. Novamente começou tudo a subir de novo por causa da variante Omicron. Israel fechou as fronteiras no dia 28 de novembro. Não passou nem quatro semanas dessa euforia. E, novamente, começou a subir. Os números estão começando a subir. Aqui já se fala que é o começo de uma quinta onda. Já se fala, inclusive, numa quarta dose. A gente, quando se fala que a história se repete, esse ano foi uma montanha russa de corona. Então, primeira, segunda dose, Israel foi pioneira. Aí, baixou. Aí, depois, foi pioneira no booster, aí baixou. E agora subiu de novo quase do Omicron e vai dar a quarta dose. Quer dizer, então, ao que parece, essa questão do corona vai acompanhar a gente para 2022 também. E a gente vai, provavelmente, ficar falando bastante disso, desse pioneirismo de Israel nos expressos. Infelizmente, é um tema recorrente. Exatamente. Israel realmente é o primeiro a fazer as coisas todas em relação à vacinação, estratégias, medidas e tal. Então, vamos ver o que vai acontecer. Foi uma mudança muito importante na política de Israel. Em março, as eleições, que a gente vai falar, você vai falar agora um pouquinho. E o Benjamin Netanyahu agora saiu do poder, depois de 12 anos, né? Exatamente. Quer dizer, se a gente teve uma montanha russa de corona, a gente teve uma revolução política em Israel. Isso foi realmente uma coisa incrível. depois de 12 anos de poder, Benjamin Netanyahu, líder do Partido Conservador Likud, no poder há 12 anos, e depois de quatro eleições gerais em dois anos. Israel teve quatro eleições em dois anos. Finalmente surgiu um novo governo, as eleições foram em março. O governo, na verdade, demorou um ou dois meses para o novo governo surgir, porque teve um tempo lá para fazer coalizões e tal, não sei o quê. E, finalmente, surgiu esse novo governo, que é um governo colcha de retalhos, formado por sete partidos, quer dizer, uma coalizão formada por sete partidos, de um amplo espectro político, dois de direita, dois de centro, três de esquerda e um outro partido, que é um partido árabe-israelense, que é a primeira vez que um partido árabe-israelense participa do governo. Ele não está na coalizão, mas ele faz parte do governo. E esses oito partidos tiraram Netanyahu do poder, que era o objetivo deles. Na verdade, a grande cola desses oito partidos é a ojeriza ao Netanyahu. É o fato de não querer que Netanyahu esteja no poder. Eles acusam o Netanyahu de populismo. Uma frente ampla. Eles acusam o Netanyahu de populismo. Eles formaram uma frente ampla. E eles, na verdade, o que eles decidiram? Eles disseram, a gente não vai discutir assuntos que a gente é totalmente contrário. Por exemplo, o atual primeiro-ministro, que é o Naftali Bennett, de um partido totalmente conservador... De extrema-direita. De extrema-direita, que é contra a criação de um Estado palestino, ele, na verdade, está colaborando com o Yair Lapid, que é líder de um partido de centro progressista, moderno, liberal, que quer a criação de dois Estados... Quer dizer, a solução de dois Estados. Então, o que eles decidiram? Eles, inclusive, eles chamam um ou outro de brother. O que os brothers decidiram? Eles decidiram que eles não vão falar desses core problems. Eles não vão falar desses problemas do cerne da questão israelense. Eles vão simplesmente botar a mão na massa nas coisas que eles concordam. E são coisas mais mundanas do dia a dia, que estavam paradas há dois anos sem o... O orçamento. O orçamento, por exemplo, há dois anos não era aprovado um orçamento. Então, nada podia ir adiante. Eles vão lutar contra a epidemia do coronavírus. Eles vão melhorar a infraestrutura de estradas no país para acabar com o engarrafamento. Eles vão lutar contra a violência dentro das cidades árabes e israelenses. Eles vão tentar diminuir o preço dos imóveis que estão muito altos. Quer dizer, eles vão fazer... Nada disso eles conseguiram fazer até agora. Mas eles, pelo menos, não ficam naquela ladainha meio politiqueira do Netanyahu, que era o tempo todo só de tentar se manter no poder. Quer dizer, o Netanyahu, principalmente nos últimos anos, a grande questão dele era se manter no poder e conseguir uma espécie de imunidade, porque ele está sendo acusado de três casos de corrupção. Ele está sendo julgado. Inclusive, o julgamento dele também começou em 2021. Também é uma coisa importante que aconteceu em 2021. que a gente não sabe em que se vai terminar em 2022 ou depois, mas ele está sendo julgado. E aí, quer dizer, durante os últimos anos, todo o governo dele era para se manter no poder, para tentar conseguir uma certa imunidade. Quer dizer, então, a gente não vê mais no dia a dia da política. A política voltou a ser uma coisa chata aqui, Ismael. Porque nos últimos anos a política estava muito... Me lembra um pouco, né? Trump e Netanyahu e Bolsonaro nessa questão de cada dia alguma coisa... Aqui no Brasil, a gente queria que fosse um pouquinho mais calma. Exatamente. Você acorda de manhã e você não pensa em política hoje. O que alguém falou hoje? Você não pensa que está normal, entendeu? Virou meio chato. Isso aqui é um desejo para o brasileiro. Exatamente. Os israelenses queriam que a política voltasse a ser uma coisa chata, no sentido de que não é uma montanha russa todo dia, não é você matar um leão todo dia para entender o que está acontecendo. Sim, os políticos, os ministros, trabalhando em seus ministérios para o bem da nação. E isso, pelo que eu vejo, é a sensação que tem em Israel hoje em dia, que você está tendo, o governo está indo e os políticos estão fazendo, quer dizer, os ministros estão fazendo o seu papel nos ministérios, não estão fazendo politicagem, entendeu? Quer dizer, então, isso foi uma revolução mesmo na política israelense esse ano. E vale dizer rapidinho também que você falou dessa coalizão diversa, com vários aspectos políticos, e eles têm que fazer, eles tiveram que fazer essa coalizão, né, Daniel? Você falou que era a quarta eleição em um ano, porque aqui em Israel é boa, não tem Israel. Porque em Israel, eles precisavam de 60, eles precisam de 60 um assento no Knesset para conseguir eleger um primeiro-ministro. E você escreveu um texto sobre isso, inclusive, falando que o Netanyahu não conseguiu formar, não conseguiu esses assentos. É, foram quatro eleições em dois anos, justamente porque o Netanyahu, apesar de ser líder do maior partido, esse maior partido só tem 30 cadeiras no parlamento. Só tem um quarto do parlamento. Então, ele não estava conseguindo fazer uma coalizão para chegar a 51% do parlamento, que são 61 cadeiras. Ele não estava conseguindo formar. Por quê? Porque ele fez, ele acumulou durante os 12 anos, ele acumulou tantos inimigos políticos, ele acumulou tantos problemas, ele acumulou tantas críticas, que ele já não estava mais conseguindo. Muitos aliados dele, é, muitos aliados dele, dentro do próprio Likud, saíram, formaram partidos, como o Gideon Saar e outras pessoas. O próprio Naftali Bennett era aliado do Netanyahu. Quer dizer, muita gente que era aliado do Netanyahu acabou se tornando inimigo político do Netanyahu e acabou se tornando, tendo, como falei, hoje eriza ao Netanyahu. Então, eles se uniram numa frente única, uma frente nacional, colocando para debaixo do tapete, temporariamente, as questões de ideologia, deixando a ideologia de lado para levar o país para frente. E isso é, na verdade, uma certa lição que eles estão dando para o mundo todo e para o Brasil também, por exemplo, sobre se você quiser derrubar alguém que está no poder, que está fazendo mal para a democracia daquele país, você pode unir, independentemente da ideologia, deixar um pouco a ideologia de lado e se unir para um bem comum. E é isso que eles fizeram. É, nos Estados Unidos também, né? Dá para fazer uma relação que a esquerda queria o Bernie Sanders no poder e acabou depois aceitando o Joe Biden, que é o atual presidente, para derrotar o Trump. É um pouco diferente, porque a presidencialista só tem dois partidos, mas é por aí. A ideia é que vamos deixar de lado, vamos deixar de lado a ideologia nesse momento, temporariamente, e vamos deixar de lado para um objetivo comum, né? Que é retirar o populista do governo. E agora guerras, né? O bombardeio. Pois é, e o terceiro grande assunto da nossa mini retrospectiva aqui é guerra em Israel. Na verdade, foi... A gente chama de guerra, até todo mundo chamando de guerra, apesar de ter sido um conflito muito parecido com três que aconteceram antes, de 2014, 2012, 2008. Esse foi o quarto conflito armado contra... Entre Israel e o Hamas, o grupo terrorista Hamas da Faixa de Gaza. E, por algum motivo, todos os outros foram chamados de conflitos ou de crise, e esse as pessoas estão chamando de guerra. Mas foi, na verdade, um conflito de 11 dias, entre o dia 10 e 21 de maio, em Israel, em que houve, de novo, um embate entre o Hamas e a jihad islâmica e outros grupos terroristas da Faixa de Gaza e o exército israelense, né? Tudo começou com distúrbios em Jerusalém Oriental, distúrbios que não tinham nada a ver com o Hamas e que, na verdade, levaram a uma grande manifestação nas planadas das mesquitas. Mas, novamente, o Hamas está na Faixa de Gaza, está longe de Jerusalém. Só que o Hamas resolveu que ele ia tomar as dores de quem está em Jerusalém como um grande representante dos palestinos, que o Hamas não é representante dos palestinos, como se fosse um grande representante dos palestinos, e lutar pela esplanada das mesquitas, como se Israel tivesse algum interesse em destruir lá as mesquitas, etc. Enfim, eles vivem num mundo, numa bolha terrorista deles, de achar realmente que Israel, tudo que Israel quer é destruir fisicamente aquela mesquita dourada, a outra mesquita prateada, e criar um novo templo de Salomão, está longe da realidade israelense. Você pode até ter uns fanáticos ultra-ortodoxos israelenses que falam isso como se isso fosse acontecer, mas você perguntar para os israelenses no meio da rua, ninguém nem pensa em templo de Salomão, está fora da realidade. E esses caras, no Hamas, para eles, tudo eles vêm nesse prisma, no prisma de uma guerra religiosa, de uma jihad, que Israel estaria realizando uma jihad contra o islamismo, o que não é verdade. Então, eles começaram a lançar, no dia 10 de maio, eles começaram a lançar mísseis e foguetes contra Israel. No final das contas, foram 4.500 mísseis em 10 dias. Eu estava aqui, e a sensação que você estava durante esses 10 dias é que, primeiro, alertas antibombas bomba o tempo todo, até hoje em dia... Eu ia perguntar, você tinha que sair correndo para ir para isso? Tinha que sair correndo, ou você sai correndo para um bunker dentro do seu apartamento, mas só são apartamentos novos que têm isso, ou se você mora em um apartamento antigo, você tem que procurar um abrigo antiaéreo público, ou você tem que descer até o subsolo do seu prédio, ou ficar na escadaria do seu prédio. Enfim, imagina isso 3, 4 vezes por dia. Eu lembro que eu liam pessoas que moravam em cidades mais do interior que tinham 4 minutos para chegar, não é? Gente que tem 1 minuto, 1 minuto. Imagina se você mora na fronteira com a faixa de Gaza, você tem 1 minuto para chegar no bunker. E aí, o clima de histeria e o clima de desespero em Israel era enorme, entendeu? Você via mísseis no ar, entendeu? E você via o sistema antiaéreo do homem de ferro, que é um sistema de defesa antiaéreo que Israel tem, conseguiu detectar e destruir no ar 90% desses mísseis. Mas até destruir, você não sabe quais 10% vão passar e se vão cair em cima da sua casa. Aqui, na minha cidade, caiu um míssil da faixa de Gaza e a gente está, sei lá, 150 quilômetros da faixa de Gaza. Caiu um míssil da faixa de Gaza a 2 quilômetros da minha casa dentro de um apartamento. Destruiu todo o apartamento, destruiu todo o prédio e um apartamento especificamente. Nesse apartamento morava um casal de brasileiros. Um cara, o cara, ele era jogador de futebol e ele estava jogando no time aqui de Petartikva, que é a cidade onde eu moro, e caiu dentro da casa dele. Por acaso, por sorte, ele estava dentro do bunker. O bunker foi o único lugar da casa que sobreviveu. A casa inteira acabou. Ele pegou a mulher que estava grávida e pegou o primeiro avião e voltou para o Brasil. Voltou para o Brasil. Não quer, sabe, tipo, trauma. Então, há dois quilômetros da minha casa. Eu escutei. Foi duas horas da manhã. Eu escutei o barulho. Você estava no bunker? Eu estava no bunker. Eu deixei a minha filha meio que dormindo, preocupadíssima. O meu bunker era pertinho da cama dela. Eu fiquei meio assim, meio... Mas assim, mas eu escutei. Eu escutei o bum e eu sabia que foi na minha cidade. Entendeu? E no dia seguinte eu fui lá e vi o estrago. Entendeu? Então, essas coisas... Assim, quando você lê na Wikipédia, fala assim, ah, só morreram 13 israelenses e o dono de ferro pegou só... Pegou 90%. Então, pô, o que que Israel? Só morreu 13 pessoas, né? Atingidas por um míssil na sua cabeça. E enquanto isso, na faixa de Gaza morreram 250. É verdade, Israel contra-atacou e lançou 1.500 ataques aéreos contra a faixa de Gaza, morreram 250 pessoas, sendo que algumas delas por fogo amigo, né? Que os próprios... O próprio Hamas lançando o foguete contra Israel e o foguete caía na faixa de Gaza matando gente. São... Ninguém... Todo mundo se lembra daquele prédio que Israel atacou. Não tinha ninguém do prédio porque Israel... Que era a Dó Jazeera. É, exatamente. E não sei o quê. Então, teve muita destruição. Eu imagino o trauma que os civis na faixa de Gaza sofreram nesses dez dias. Se o trauma daqui... Mesmo a gente saber... A gente está no bunker, a gente tenta... A alerta antimíssel para avisar para a gente ir para o bunker, a gente tendo o... Sistema antiaéreo, imagina lá na faixa de Gaza, eles não têm bunker, não têm alerta e não tem sistema aéreo. Não tem nada. Nada. Então, você imagina o trauma que as crianças, que as pessoas sofreram na faixa de Gaza. É uma tragédia. Agora, o que acontece é que você tem um grupo ditatorial terrorista controlando a faixa de Gaza há 15 anos. O que eles fazem? Atacam Israel e eles acham que Israel vai fazer o quê? Vai ficar quietinho. Então, pode atacar aí, por quê? Não dá. Você ataca, ataca, porque você quer matar as pessoas em Israel e aí Israel reage. Entendeu? Reage e reage com força e é realmente uma tragédia. Então, foi um ano, novamente, de distúrbios. Agora, o que acontece? Depois que Israel ataca loucamente e destrói muita coisa, não sei o quê, aí o Hamas fala para, 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 para. E durante muito tempo não ataca Israel. Até o fim do ano, desde maio até agora, o que acontece não teve nem balões incendiários que estava tendo nos últimos anos. Eles esperam um desgaste, um atrito, como o que você falou, que teve ali na região. Agora, eles agora têm que reconstruir as partes que estão descendo a festa de gás. Eles conseguiram o que eles queriam. Eles conseguiram que o mundo todo ficou contra Israel, entendeu? E era esse o objetivo. O objetivo é conseguir... Criticar a imagem de Israel fora. É, criticar a Israel e mostrar para o mundo árabe e palestino como nós podemos, somos fortes. Mas, na verdade, eles estão do lado errado da história, né? Quer dizer, você tem um relacionamento entre Israel e vários países árabes e muçulmanos nos últimos anos, os acordos de Abraão, por exemplo, que a gente teve no ano passado. É, e essa retomada também dos laços diplomáticos de Israel com países árabes, liberados árabes. Quer dizer, talvez por aí a gente vai conseguir um relacionamento melhor com os palestinos e que se volte a negociar uma paz. Agora, não vai ser agora, não vai ser com Naftali Bennett, como a gente comentou, que não quer botar... Ideologicamente, ele é contra a negociação com os palestinos, então não vai ser agora que vai ter negociação com os palestinos. Agora, o que vai acontecer agora é talvez uma pressão interna entre o mundo árabe para normalizar um pouco mais relacionamento com Israel, para reconhecer que Israel existe e que não vai para lugar nenhum e, quem sabe, daqui a algum tempo, daqui a alguns próximos anos a gente consiga voltar à mesa de negociação. E vamos ver o que o Hamas vai... Como é que o Hamas vai reagir a isso tudo? Se o Hamas vai começar... Vai voltar, né? Nessa... 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 A gente falou tanto, né? Esse ciclo. Voltam durante o ano. Ciclo vicioso. É, esse ciclo vicioso daqui a um, dois anos novamente de começar a atacar Israel e esperar o que já é o quê? Vai... Não vai contra-atacar, entendeu? Então, vamos esperar que em 2022 não... Esse ciclo vicioso não... Não... É, e também você falou de encontros, né? Teve também encontros de ministros do governo com autoridades palestinas, o próprio Yair Lapid, né? Exatamente. Quer dizer... Isso é uma esperança. É, você tem... Mas mesmo o próprio Yair Lapid não pode agora tocar muito. Ainda não é o Bennett. Ainda não é o Bennett. Não vai ser também, né? Não. Então, esse governo, esse governo é um governo meio que transitório. Tipo, nas próximas eleições, aí novamente a gente vai ter aquela coisa ideológica. Vai à direita para o governo, à esquerda para o governo. Agora, enquanto o Nathaniel for um perigo e quiser voltar para o governo, assim como o Trump quer voltar a ser presidente nos Estados Unidos, enquanto o Nathaniel existir politicamente, esse governo vai existir. Porque o que cola esse governo, o que é mal, né? O que faz esse governo de neonacional ficar unido é o perigo do Nathaniel voltar. Tá certo. Então, esse foi o último Expresso Israel do ano com uma correspondente de Tel Aviv, a jornalista Daniella Cresch, comigo, também jornalista, Isabela Marzola. Gente, se vocês gostaram dos expressos que a gente fez nesse final de ano, se vocês gostam da gente também e do Instituto Brasil Israel, sigam a gente nas redes sociais, no Instagram é arroba Instituto Brasil Israel, no Facebook a página é Instituto Brasil Israel e no Twitter é arroba ibi underline br. E para lerem as notícias escritas do Instituto e também de Israel, assinem a nossa newsletter, os links para essas redes e para a newsletter vão estar na bio do Instagram e também vai ter o link para o texto da Daniela, vai estar no site do Instituto Brasil Israel, que é uma retrospectiva um pouco mais aprofundada do que aconteceu no país em 2021. Gente, muito obrigada, boas festas. Feliz Ano para todo mundo, espero que 2022 seja um pouco melhor do que o bienio 2020. Não, gente, por favor, se for pior, não sei o que vai acontecer, sério, com as pessoas, não dá mais. O que foi? O que foi? O que foi? Legenda Adriana Zanotto